Com o apoio do Governo do História do Pará e da Fundação Cultural do Pará, seja bem-vindo você à roda de samba do Grupo Nossa História. Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô pensando em escrever Uma carta de amor, de forma de um coração Por quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda E dependesse de mim ainda Pra gente acabar assim ainda Onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser, a saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser, a saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber Onde você se escondeu, tô pensando em escrever Uma carta de amor, de forma de um coração Por quem sabe lhe dizer que a nossa união Foi linda Foi linda, pra gente acabar assim ainda Que dependesse de mim ainda Que dependesse de mim ainda Que dependesse de mim ainda Pra gente acabar assim ainda Que dependesse de mim ainda Onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser, a saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Assim que puder Onde você for, lá pra mim já é Irei, se você quiser, a saudade é dor Volta, meu amor Assim que puder Essa é só a primeira da roda de samba do Grupo Nossa História Tô esquecendo de agradecer o apoio do Governo do Estado do Pará E da Fundação Cultural do Pará Não esqueça não, ó ArrobaNossaHistóriaPA é o nosso Instagram Isso é importante, não pode esquecer, Jorge Tu acha graça? Não pode esquecer não Jamais, já fui chamando até atenção por isso Vamos de samba Nascendo no subúrbio dos melhores dias Com voltas da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava ao fim do dia amedecer o cansaço Com as fadas mais bonitas desse meu país Pás de andar no dedo, dedo na viola Sorri e parecia mesmo ser feliz Vida boa Quanto tempo faz Quanto tempo faz E de fazer canções com as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou velho E falta de confesso que ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei em ser um dia Um craque da pelota me torna rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sentei mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade Foi mais uma vontade que ficou pra trás Vida boa Vai No tempo vai E eu sentei maldade Na nação de criança de tão pouca idade Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me virando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o bambambam da esquina Em toda brincadeira e briga em namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo É assim sem perceber eu era adulto já E Vida boa Vai Quando o tempo vai Ai mais que saudade Mas eu sei que lá no céu o velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me invejaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar 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 Quando eu olho meu medo maior é o espelho Quando eu olho meu olho além do espelho Tem alguém que me olha e não sou eu Vivo dentro do meu olho vermelho É o olhar do meu pai que já morreu Meu olho parece um aparelho De quem sempre melhor me protegeu Assim como meu olho tá do seu Quando eu olho no olhar de um filho meu A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Sempre que o filho meu me dá um beijo Sei que o amor de meu pai não se perdeu Só de olhar seu olhar sem meu desejo Assim como meu pai sabia o meu Mas meu pai foi-se embora num cortejo Eu no espelho chorei porque doeu Só que vendo meu filho agora eu vejo Ele é o espelho do espelho que sonhou A vida é mesmo uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é bom Ninguém jamais morreu Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu Todos tem qualquer coisa repetida Um pedaço de quem nos concebeu A missão de meu pai já foi cumprida Vou cumprir a missão que Deus me deu Se meu pai foi o espelho Se meu pai foi espelho na vida Quero ser pro meu filho o espelho seu A vida é sempre uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Pois quando o espelho é o espelho Mas a vida é sempre uma missão A vida é sempre uma missão A morte é uma ilusão Só sabe quem viveu Só sabe quem viveu E o medo maior É o espelho se quebrar Meu medo maior É o espelho se quebrar É o espelho aí Vamos botar a galera pra samba em casa Você que tá em casa Reto sofá na sala Chama a madame pra dançar Vamos mandar mais alguns hinos aqui Algumas músicas que toda roda de samba tem que rolar Se não rolar Vai rolar de samba Vou dar uma volta Uma sequência de uns 15 minutos aí Pra você ficar sambando em casa cantando com a gente Beleza? Eu começo Você vem comigo Valeu? Então bora! Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Nos momentos de Brasil Tô de amor Tô de amor Tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda te contarei Pra me fazer o que você me fez E aí? Na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Ou a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? Você vai perceber que eu estou tudo boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém E aí? Mais amantes da vida que vem para o bem E agora? Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual Não foi igual ao que você me deu Era mentira o que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve crer Que não se deve crer Em tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Ou de amor Mas... Tudo bem Eu sei que um dia vai e outro vem Você ainda te contarei alguém Pra lhe fazer o que você me fez E aí? Na hora do sufoco eu sei que você vai me procurar Ou a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração Por alguém de uma falsa consideração E aí? E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amantes da vida que vem para o bem E aí? Você vai perceber que eu estou numa boa Que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mas amantes da vida que vem para o bem Mas amantes da vida que vem para o bem Mas amantes da vida que vem para o bem Mas amantes da vida que vem para o bem Mas amantes da vida que vem para o bem Vou mandar essa daqui que agradaram com certeza. É nosso, é do Pará. Hoje, o rancho se amofinou. Opa! O mundo do samba chora. O balalaica foi embora. E hoje, hoje, o rancho se amofinou. O do mundo do samba chora. O balalaica foi embora. Foi embora pra eternidade. Foi pra junto de Cartola e Noel. Deixando saudades em toda a cidade. Vai morar com o seu lá no céu. Obrigado a tudo que fez pelo samba. Obrigado de nossas agremiações. Obrigado de todos os sapistas. Serás imortal em nossos corações. Mas a vida continua. Não vai parar a brincadeira. Adeus, 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 para a laica da mangueira. Mas a vida continua. Não vai parar a brincadeira. Adeus, 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 para a laica da mangueira. E hoje, hoje, o rancho se amofinou. O mundo do samba chora. O balalaica foi embora. E hoje, hoje, o rancho se amofinou. E o mundo do samba chora. O balalaica foi embora. Foi morar pra eternidade. Foi pra junto de Cartola e Noel. Deixando saudades em toda a cidade. Foi morar com o seu lá no céu. Obrigado a tudo que fez pelo samba. Obrigado de nossas agremiações. Obrigado de todos os sambistas. Serás imortal em nossos corações. Mas a vida continua. Não vai parar a brincadeira. Adeus, adeus, adeus. O balalaica da mangueira. Mas a vida continua. Não vai parar a brincadeira. Adeus, adeus, adeus. O balalaica da mangueira. E hoje, hoje, o rancho se amofinou. Vamos mudar o nosso samba agora. Vou chamar do nosso, do nosso, vamos dizer assim, do nosso poeta. Sim, senhor. Virão, trocando olhares, dando o que foi. Vamos lá. Vamos lá. Se a tinta e negra pode me encontrar. Cruzando o mar e só pra me abraçar. Cruel, suendor, seja quem for. Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Me confiscar Me interrogar Me confinar no amor Me alimentar Não é um varade, amor Quando tu quiser me libertar De verdade, família vontade Deixa começar Liberdade, 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 família vontade Liberdade, família vontade Liberdade, família vontade Trocando o nariz, tanto que falar 70 e mega quando me encontrar Cruzando o mar e só pra me abraçar O ar sem dor, seja quem for Essa pessoa vai me condenar Vai me prender, me investigar Me confescar no amor Me interrogar Pelo confinar no amor Alimentar de amor Meu alvará de amor Quando não quiser me liberta Liberdade como a verdade Deixa como estar Liberdade foi minha vontade Deixa como estar Liberdade foi minha vontade Deixa como estar Liberdade foi minha vontade Liberdade foi minha vontade Deixa como estar Liberdade foi minha vontade Deixa como estar Liberdade foi minha vontade Deixa como estar Liberdade foi minha vontade Era o erê O samba não pode parar Manda mais uma do Jorge aqui Fala um pouco de amizade Aquela amizade com a Dorida Importante Vem, vem pra mim ver feliz Chega fora essa dor Se lembra, te ama Chega perto de mim Qualquer coisa me chama Tá difícil esconder Já sou parte de você Sei, uma doce amizade Mas me ajude a entender Se o que sinto é verdade Tenta me convencer Que não sente saudade De provar meu prazer De provar minha boca Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Quem vai saber Santo, secreto, sagrado amor Vem, vem pra ver Vem, vem pra mim ver feliz Vem, vem pra mim ver feliz Se o que me chama Me chama Me chama Tá difícil esconder Se eu sou parte de você Se eu sou parte de você Provar meu prazer Provar minha boca Dizem que os dedos sentem sabor Paga pra ver Dizem que os dedos sentem sabor Vamos pra mais um clássico aqui então Vamos lá Momentos de paixão Momentos de paixão Uma ternura que jamais senti Será em vão Qual o melhor caminho a seguir Amar, amei Abdiquei da minha vida só Me seduziu Me seduziu O teu olhar que me invadiu Sem dó Enquanto a mim Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor Que está aqui Um coração que sofre por amor Tão linda e tão mulher A cura pros meus as Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu sua doença Você é a minha cura Razão do meu viver De quem tanto procura Amor até no amor Eu quero ouvir sua voz Do quarto assustuar Do quarto assustuar E cavalgar a sós Esse o devaneio Que eu sempre quis Pra nós Vamos revelar Vamos revelar mais uma assim Suas lágrimas são Por bastante pra mim Por bastante pra mim Dizer que se avesse o perdão Pra mim não poderia ser Dizer que se avesse o perdão Dizer que se avesse o perdão Você pode esperar Essa felicidade um dia virá Ou quem sabe o amor Que venha a ficar Pra vida inteira Mas nem sempre o que espera Tá pra chegar Vai! Queria o prazer do amor Assim desejando estou Só vou sossegar Quando te conquistar Botar todas as cartas Vou da mesa Pra decidir Quem sabe lutando Vou conseguir Queria eu Queria o prazer do amor Assim desejando estou Só vou sossegar Quando te conquistar Jogar todas as cartas Vou da mesa pra decidir Quem sabe lutando Vou conseguir Se conseguir Joguei busos para a tela Sem favor Sem conseguir Tomei banho de arruda Pra fluir No corpo Se conseguir Sem subornar Sem subornar Sem subornar Tão coração Com o fechinho de paixão Farei tudo pra ganhar Tua confiança Com a esperança De aprendiz Juro que vou te fazer Feliz Juro que vou te fazer É isso aí É isso aí gente Nossa Saideira Muito obrigado pela sua companhia Até a próxima se Deus quiser Esse aqui é o Grupo Nossa História Oh yes Fechou mas tem que ajeitar o...